Mais um banjo vendido em minha loja virtual, esse banjo aqui é o BV0815, esse banjo aqui vai pro Sérgio, lá de Maranhão, beleza Sérgio? Seu banjo aqui, comprou pelo Mercado Livre lá, no Mercado Livre, beleza? Banjo com afinador digital, já tá ali, afinador digital, ele elétrico, beleza? É só encomendar pela minha loja virtual, www.emersonbrasamusic.com.br, beleza? Beleza, esse aqui é o seu banjo, Sérgio, muito obrigado lá do Maranhão, valeu, um abraço.